Querido seminarista do Seminário Teológico Luiz Online, é extremamente importante fazermos uma boa cerimônia, seja ela qual for, casamento, apresentação de criança, bodas, é importantíssimo fazermos uma boa cerimônia. É como no exército. Você no exército, tem a hora que você está dentro da água, da lama, está suando, fazendo exercício, mas tem a hora das cerimônias. E todo mundo admira o exército por causa disso, porque a cerimônia é muito bonita. Vem aquele pessoal marchando, eles passam semanas marchando, e aquela direita, esquerda, vai apresentar armas. Então aqui não pressiona o povo, o povo fica, Puxa, eu que fui militar, eu sei disso. As cerimônias militares são extremamente bonitas, e são de arrepiar o cabelo da coluna. É. Por quê? Eles treinam, eles se dedicam. A igreja não pode fugir desse padrão, porque a igreja é um exército. A igreja é o exército celestial. Então a igreja tem que fazer questão de fazer uma boa cerimônia, porque aquela cerimônia vai representar aquela igreja perante aquelas sociedades que vai estar ali assistindo. Então você fazer uma cerimônia bem feita, treinar os diáconos, treinar os presbíteros, olha, você entra assim nessa hora e tal, e se alguma coisa der errada, você faz que não deu, para que ninguém perceba que deu. E uma boa cerimônia, podem ter certeza, representa muito bem aquela igreja. E todo mundo vai sair dizendo, Puxa, que igreja abençoada. Rapaz, aquela igreja, foi lá no culto daquela igreja, e foi uma coisa linda. Teve lá um casamento, teve lá uma borda de ouro, e eu fiquei impressionado. Olha só que propaganda abençoada de Jesus. Então a importância da liturgia é muito grande. A liturgia tem que ser uma especialidade do pastor. O pastor tem que saber fazer um casamento, saber fazer cerimônias, para que através dessas cerimônias, venha a representar bem a sua igreja. Outro conselho que eu passo para vocês, é que festas, dia das mães, por exemplo, dia dos pais, dia da criança, elas podem virar cerimônias maravilhosas. E você pode conquistar muita gente para a sua igreja, através desses dias. Dia das mães, então você faz uma festa, um culto festivo, comemorativa, dia das mães, e chama todas as mães que você puder chamar, minha amiga, meu amigo. E chama mesmo, manda a igreja chamar de casa em casa, de porta em porta, na rádio, manda chamar. E de repente vai estar na sua igreja um bocado de mãe, que não é cristã, que não é evangélica, e você vai ter aquela oportunidade maravilhosa de fazer uma boa cerimônia. Dia das mães, então, a mãe mais velha, a mãe mais nova, né, uma mensagem daquela criancinha para as mães, as mães ficam todas chorando, né, se a criancinha não souber fazer porque é bestinha, você vai lá e faz, né, você vai lá e faz, mamãe, batatinha quando nasce, esporrava pelo chão, carrega o papai no bolso, mamãe no coração, uma frasinha bonitinha, né, e manda aquela criancinha dizer, olha, bacana, é bacana mesmo. Então, meu amigo, seminarista, veja essa questão, aprenda bastante. A cerimônia, o cerimonial de uma igreja, é uma das coisas mais importantes, podendo ser usado para evangelizar. A evangelização através de cerimônias, é muito importante, né, tem outras cerimônias extras, por exemplo, formatura do curso de medicina, formatura do curso de biologia, então tem ali cinco, seis membros, na sua igreja, que se formou naquele curso de biologia, e quer trazer os amigos para fazer um culto especial, então você vai fazer um culto especial, bota frases conforme o curso que a pessoa está se formando, olha só a sabedoria de Deus, é, e aí você manda ele trazer os amigos, ele vai ter ali cem, cento e cinquenta alunos, de outras religiões, que vai estar lá dentro da sua igreja, vendo você fazer aquele cerimonial, e isso vai ser uma oportunidade maravilhosa, agora tem que fazer bem feito, se você vai fazer um cerimonial, de concluir, de pessoas que concluíram o curso de medicina, e for falar besteira, o pastor daquela igreja não sabe nem falar, está vendo, agora se você falar direito, comportar-se direito, o culto for bonito, então eles vão dizer, o pastor daquela igreja, pensa numa igreja maravilhosa, então meus amigos, aprendam o valor do cerimonial, na igreja do Senhor.